A Polícia Judiciária Civil do Estado do Maranhão cumpriu um mandado de prisão na manhã de sábado contra João Batista Pereira, também conhecido como Dragão, por ter encomendado a morte do entregador de pizzas Vilmar da Silva Gomes, de 35 anos de idade, conhecido como Doia, que foi assassinado no dia 18 de julho de 2015. João Batista foi preso em sua residência no município de Passo do Lumiar, no Maranhão. Conforme o Balanço Geral noticiou, o crime ocorreu na noite do dia 18 de julho, em 2015, na Rua Vale Dourado, no bairro Rota do Sol. A vítima estava na moto quando foi atingida por dois disparos de arma de fogo. Em 2017, Ivanildo Bacelar de Souza e Marques William foram presos e condenados, respectivamente, a 15 e a 12 anos de prisão, em regime fechado pela morte de Doia. De acordo com a sentença, ambos não puderam recorrer da decisão em liberdade e cumprem a pena em regime fechado. William é o mesmo acusado de ter planejado as mortes da própria filha de seis meses e da namorada de 15 anos em 2014. Na época, ele disse que a namorada o estava ameaçando de mandá-lo para a cadeia, caso não assumisse a filha. A polícia informou que Doia foi vítima de vingança. E a motivação do crime teve início em 2013, quando o filho de João Batista Fernandes foi assassinado a facadas. Na ocasião, a autoria foi atribuída à sua esposa Francinete, que também foi denunciada. Inconformado com a morte do filho e após tomar conhecimento de que a nora mantinha um relacionamento extraconjugal com Doia, o pai jurou que ambos morreriam. Dois anos depois, a promessa se concretizou. Vilmar foi atingido por dois disparos de arma de fogo quando trabalhava. A execução ficou a cargo de Ivanildo e William Marques, que, no momento do crime, estavam em uma motocicleta Honda.